Você não é mais Só um grande coração Só uma grande nebulosa Brilho de ouro da palavra marginal Vaga a estrela azul Como é bom ser com seu amigo Muito sempre mais Mas não depende do que eu digo Nem do que você fizer Essa vontade que vem comigo É minha sombra e meu abrigo natural Onde revela o fluxo sentimental Sonhos do dia Como eu queria ver você em paz Uma poesia dentro dos olhos Ver você brilhar Com esse brilho de mansa fera No coração feito primavera Afinal, para viver a vida com prazer Essa vontade que vem comigo É minha sombra e meu abrigo natural Para viver a vida com prazer É minha sombra e meu abrigo natural A vida com prazer Eu vou te amar Eu vou te amar Amém.